Nambadão Vlogs Falei as nossas fotos na minha galeria Foi o bastante pra entrar bebida no meu corpo Pra ver se eu fico louco pra esquecer você Eu vou beber da minha bebida Pra esquecer o amor da minha vida Mas eu tenho um plano B E se eu não te esquecer Eu volto pra você E se não me querer Eu volto a beber E se eu não te esquecer Eu volto pra você E se não me querer Eu volto a beber Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B De um jeitinho ou de outro eu vou te esquecer, malvada Vai, Guizinho, vamos Colhei as nossas fotos pra minha galeria Faltou bastante pra entrar bebida no meu corpo Pra ver se eu fico louco pra esquecer você Eu vou beber a pior bebida pra esquecer o amor da minha vida Mas eu tenho um plano B E se eu não te esquecer, eu volto pra você E se não me querer, eu volto a beber E se eu não te esquecer, eu volto pra você E se não me querer, eu volto a beber Vou te esquecer, eu volto a beber Vou te esquecer, eu vou te esquecer E se eu não te esquecer, eu volto pra você E se não me querer, eu volto a beber E se eu não te esquecer, eu volto pra você E se não me querer, eu volto a beber Vou te esquecer, eu volto a beber Vou te esquecer do plano A ou plano B Vou te esquecer do plano A ou plano B De um jeitinho ou de outro Eu vou dar um jeito de te esquecer, bandida Saúde, bom, Matheusinho, gente Top, top demais Valeu, meu guri Essa música é dele, hein Ô, Eder Falei, Matheus, tem uma música aí pra gravar, mano Essa vai estourar, essa vai estourar Mano, sim Falei, vou pegar essa aqui Era uma roxinha, né Falei, vou meter no nosso aí, a gente vai ver Obrigado, meu guri Saúde, bom, Matheusinho, gente Obrigado, gente, tamo junto Você quer da terra, hein Isso aqui vai levar a Lambadão pro Brasil junto com a gente Amém, se Deus quiser, meu filho, também Tamo junto Valeu, gente, tá nóis Valeu, meu povo Lambadão Vlogs Especial Férias de Verão Alô? Sim, claro Eu também queria voltar Mas infelizmente O passado recente Não deu bom E a gente tá onde tá Alô? Pois é, eu também tô Tentando desacostumar Sem seu bicho tá foda Sem teu corpo tá rosto Mas não é tesão Que vai segurar Nossa sequência de voltas Mal sucedidas Comprovam que a gente Comprovam que a gente deveria Dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem Não tô bem Mas vai ser bem pior Do que voltar atrás É que fita adesiva É que fita adesiva É que fita adesiva Depois que desolou Não cola mais Nossa sequência de voltas Mal sucedidas Marrocha os pizzeria Que a gente deveria E a gente deveria Dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem Não tô bem Mas vai ser bem pior Do que voltar atrás É que fita adesiva É que fita adesiva Depois que desolou Não cola mais Marrocha os pizzeria Cangas Poconé Patrocinador oficial Da Lambadão Vlogs Alô, pois é Eu também tô Tentando desacostumar Sem teu peixe tá foda Sem teu corpo tá osso Mas não é tesão E vai segurar Nossas sequências de voltas Mal sucedidas Comprovam Que a gente deveria Na linha na nossa vida Na linha na nossa vida Vai lá, tudo bem Não tô bem Mas vai ser bem pior Do que voltar atrás É que fita adesiva É que fita adesiva E amor Depois que desolou Não colou Não cola mais Não cola mais Eu sou mais barulho, gente Fita adesiva Vá, vá, vá Show Lambadão Vlogs Especial férias de verão Fala mais um sucesso Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato Que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu subo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Postar que não me ama Máxima Distribuidora Bairro Tom Aquino Patrocinadora Oficial da Lambadão Vlogs Antes de tu e postar me bloqueio Tudo que vou inventar me bloqueio Pra eu não ter que te desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou as sonhas só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu subo da sua vida, juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu corpo Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu subo da sua vida, juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não me ama Lambadão Vlogs, especial férias de verão Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho na sexta, um hotel no domingo Por mais aguento um dejamoo comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Nosso estúdio Soluções em Áudio Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Império Veículos Marca com outro barzinho na sexta, um hotel no domingo Por mais aguento um dejamoo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Desbloqueia aí, bebê Me desbloqueia aí E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Lambatão Flores Especial Férias de Verão Tenta me entender Vai ser melhor pro seu coração Tenta me entender Tenta me entender Se te enganei, te peço perdão Eu não ando bem Não me leve a mal Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Tenta me esquecer Tá empedrado esse meu coração Não me leve a mal E se puder E se puder me xingue E bate em mim Se livra disso Põe o fim Foi erro meu Foi mal que fiz Não era intenção É que ela ainda tem É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu som Meu ar, meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus pra mim em oração Ela fosse igual Pra você Tico Importes Moda Masculina Patrocinadora Oficial da Lambadão Voz Tenta me entender Vai ser melhor pro seu coração Tenta me entender Se te enganei, te peço perdão Eu não ando bem Não me leve a mal Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Tá empedrado esse meu coração Não me leve a mal E se puder me esquecer E bate em mim Se livra disso Põe o fim Foi erro meu Foi mal o que fiz Não era intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu som Meu ar, meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou pra mulher de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus pra mim em oração Que ela fosse igual a você 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 Lambadão Vlogs Especial férias de verão Imagina a sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Um já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Loja Serve Lar, Cristo Rei e Pedra Noventa Patrocinador oficial da Lambadão Loz Imagina a sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Falando te amo no seu ouvidinho Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já rendeu Só você não percebeu Abraço a galera da Amatória e do Arminharia Amatória e do Arminharia Lambadão Vlogs Especial Férias de Verão Me vem um chiclete Ou uma dose de fleque E um cigarro O amor Pra ver se eu consigo ter um diálogo Onde eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse beijo na vida Cruel Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo Onde eu fiz a labor do pé Vou ter que beijar no rosto Tu De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Fechando a conta Porque não dou conta de ver Ela que vou ter que beijar no rosto Tu De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Fechando a conta Porque não dou conta de ver Ela que vou ter que beijar no rosto Lojas, planta, é de coração Luchos, pizzeria, cangas, puconé Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Cruel, eu sei que é Camelo, segura de amigo, no piso ela bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de verão aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de verão aqui Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Lambadão Vlogs, especial férias de verão Procura-se um sentimento que foi visto por último já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Eu te amo depois de uma noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Máxima distribuidora, bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial da Lambadão Vlogs Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatório e áudio chegando Mas essa saudade, só eu que tô caigando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano J.L. Porcel Parceiro Farley, mercearia de subidão da mineira, tamo junto Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs, especial férias de verão Luta ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Salaquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo viver esse carried Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma O bola aí, brincha aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No pop, faz assim Me, 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 me E hoje eu tô pra si, e hoje eu tô pra si Então, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Chame novo chumbo William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lumbatão Vlogs Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem outra vez, senta pro chefão Salva aqui de biquíni, dá maior pressão Tava querendo viver, quero ver Então, toma, 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 toma Um bola aí, brisa aí, que essa noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, e hoje eu tô facinho Tô facinho, 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 então toma, 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 toma Toma, 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 toma Um abraço, império, veículos Chega, mana Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Legenda por Sônia Ruberti